Pessoal, é o seguinte, a Bruna faz uma coisa que eu acho muito bacana no canal dela no YouTube, que é analisar os discursos dos políticos, de maneira geral. E aí ela é brilhante para poder fazer isso. Ela comenta questões específicas, tipo a questão do tom. Aqui ele mudou o tom, aqui ele subiu o tom, aqui ele está num tom mais assim, assim, assado. Comenta determinadas expressões, né, para que as pessoas se atendam. Olha, ele falou isso, isso e isso, especificamente. E aí traz para aquela escolha lexical, escolha das palavras e tudo mais. Vou começar de um tanto mais amplo, daqui a pouco a gente encaminha para a coisa mais afunilada. Vocês acham que as palavras, numa vibe meio 1984, de George Orwell, a escolha das palavras e a maneira como nós arranjamos as palavras, isso é capaz de moldar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações? Vou começar pela Bruna, que depois eu passo o específico para o Raul. Mas sem sombra de dúvida. É claro que sim. Você acha que o povo usa isso para manipulação das pessoas? O nome disso é arte retórica. A retórica é uma arte muito antiga e ela é a essência da política. Outro dia eu fiz um vídeo, talvez tenha isso que você tenha em mente, Lara, chamado Dois sofismas de Rodrigo Pacheco. Eu não me conformei. O senador foi lá, fez um tweet, quatro linhas, o cara me pôs dois sofismas. Ou seja, ele fez uma afirmação com base no pressuposto falso e, do pressuposto falso, ele pegou e chegou em uma outra falsidade. Então, assim, eu fiquei admirada com a economia, com a capacidade dele de falar duas coisas erradas em tão pouco tempo. Ele é bom. Agora, assim, a arte da retórica está focada na persuasão, a lógica na correção do discurso. Essa é a grande diferença. E tinha uma briga feia ali na Grécia. Vocês querem saber de treta? A maior treta era o Isócrates e o Platão. O cara fala, ah, mas a gente tem que ter a verdade no discurso. Se só souber falar bem e tal, não forma a alma de uma pessoa. Aí ele falou, não, mas a gente tem ali essa nossa madeira de política de que a gente tem que convencer o próximo numa assembleia para tomar decisões. Então, ou falar bem, ou persuadir, ou ser capaz de falar belamente é importante e tal. E a briga é justamente essa. Para que serve o discurso? Para ter poder e ascendência sobre o outro? Ou porque você quer mostrar para ele que, de fato, esse é o melhor caminho para o bem dele? As pessoas fazem o quê? Quando elas querem convencer, elas usam o argumento de que estou falando isso porque eu quero te levar ao melhor caminho. Mas, na verdade, elas estão simplesmente adulando para convencer daquilo que é bom para elas. O discurso político, em geral, é isso. É uma persuasão com um falso conteúdo de preocupação com o outro. Outro dia eu vi um. Eu não sei se pode falar, porque eu tenho medo de ser processada por esses caras. Mas foi um ministro aí, até do atual governo. É um ministro especialmente burro. E ele falou um negócio assim, mas tão estúpido. Eu falei, será que ele não vai se ligar? Que todo mundo vai perceber que é uma bobagem? Ele quis dizer que algo que está sendo feito é bom para o Brasil. Sendo que as pessoas sabem que, na prática, no longo prazo é ruim. Que é, enfim... Não vou nem entrar aqui na medida. Mas o tempo todo a função do político é tentar convencer a população de que está do lado dela. Mas não necessariamente ele está. Ele pode muito bem estar trabalhando com outros interesses. Ou está preocupado com a reeleição do Brasil. A gente tem esse problema. Não tem como. Os caras com reféns. E aí muitas coisas que são feitas para adular são vendidas como se fossem boas para o longo prazo. Então, assim, o uso da retórica e colocar, persuadir ou usar essas técnicas. E qual é a técnica principal? O que é a retórica? Você apela a emoção. Essa técnica que ele falou aqui, o código dos best-sellers, na verdade, é justamente a técnica retórica de você manter duas emoções complementares. O medo e a esperança ali. O medo e a esperança. Então, quando acontece algo ruim, você tem a esperança de que vai melhorar. Aí você chega naquela ação e aí você fica temeroso ali, suando, tendo essas sensações. E aí, de repente, você cai, tem a esperança que a coisa vai andar e você fica naquele estado que é complementar. Uma montanha russa de emoções. Uma montanha russa de emoções. E o discurso persuasivo, ele é aquele que toca a sua emoção e que, naquele momento, te faz sentir preenchido. Porque a emoção, as emoções, elas justamente nos movem. O que move? O que nos move? O que faz com que a gente tome decisões? A vontade. Mas o que é que alimenta a vontade? São as emoções. Se você tem a racionalidade ali no processo, educando a vontade, você vai ser capaz de administrar suas emoções. Mas não são todas as pessoas que conseguem administrar as emoções. E aí elas ficam sujeitas a serem conduzidas. Ou seja, o discurso do outro, o outro que tem a vontade de educar. Vou usar esse recurso, vou usar assim e apelar para a emoção do medo. Olha, se você não me apoiar aqui, vai acontecer uma desgraça. E a pessoa fica desesperada. E não, tá certo. Então vamos aqui fazer o que ele tá querendo. Então, em geral, o discurso político é um discurso claramente emocional com fins de persuasão, né? Esse negócio.